Viva Lester Crowley! Viva a sociedade alternativa! Faça o que tu queres! Viva R Slide Ser o mundo da lei! Viva! Viva a sociedade alternativa! Sociedade alternativa, toca Raul no Mundo Somar, é o nosso especial de hoje, há cinco horas em ponto. Antes teve cowboy fora da lei e o dia em que a terra parou. São vários sucessos do nosso eterno maluco beleza Bom, muito bem, ao vivo mais uma vez pelo Facebook Ótima tarde pra quem nos acompanha por aqui A galera interagindo, hein? O pessoal tá curtindo demais Inclusive, a Clarice mandou aqui que hoje é aniversário do Joaquim Marques A galera tá comemorando lá também Ô Joaquim, parabéns, felicidades pra você, tudo de bom aí Obrigado pela audiência, família toda, né? O Joselito também mandou aqui O Adilson Conversinha também tá ligado O pessoal tá curtindo demais lá, a galera já adora Raul Imagina um especial aqui com grandes sucessos do Raul Seixas É bom demais, né? Ai, que gracinha, eu tava falando, mandei alô aqui pra Cidinha Da Casa dos Figurinos, ela mandou uma foto linda Do nosso amiguinho, do meu amigo Tintin Que é o cachorrinho da família E a gente tem uma amizade Tá pensando o que? É pra poucos, hein? Isso é pra poucos, é um privilégio Né, Tim? Manda um beijo pro Tintin também Tá nas cobertinhas lá, coisa mais Ai, que legal Quem mandou alô? Marco Antônio, Marco Antônio Um abraço, meu querido Pediu o som do Alceu Valença Sensacional Marco Antônio lá do Interlagos tá ligadão Valeu, abraço pra você, pra todo mundo do Interlagos Alô, Rio Bom Fala Kiko, tudo beleza? Um abraço pra você, tá ligadão aqui Essas aqui tá no especial, viu? Eu não sei se já tocou Eu, a, 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 a Pinguiné já foi Bom, todas, as duas que você colocou aqui já Ou já foi ou vai, vai rolar, tá? Valeu, meu querido Abraço aí pra você, pra família Pro pessoal de Rio Bom Tá lá com a Isabela, Cristina e Heloísa Sempre na escuta do Mundo Sonoro Bom demais Quem também tá comigo aqui? Adriana Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde Ela falou que tá na faxina E ouvindo a 98 Ela falou, bom trabalho pra nós Bom trabalho, não é fácil, né? Fazer faxina no Domingão Mas boa faxina pra você aí Ao som de Raul, né, Adriana? Um beijo Cinco horas, dois minutos agora Você sabia que a sociedade alternativa quase existiu, de fato? A utopia de um lugar onde imperava a lei de telema do ocultista britânico Alistair Crowley Que dizia, faze o que tu queres, há de ser tudo da lei Chegou muito perto de se concretizar Segundo o Raul, lá em 1974 Ele ganhou de uma sociedade esotérica Da qual fazia parte um terreno No estado de Minas Gerais Ali seria fundada a Cidade das Estrelas Onde, abre aspas O advogado era o não advogado E o policial era o não policial Fecha aspas No mesmo ano, entretanto Ele e Paulo Coelho Paulo Coelho Foram presos e exilados Eles se exilaram nos Estados Unidos E aí, o lugar nunca existiu, de fato Mas é uma curiosidade interessante, né? Que eles tinham essa ideia tão real pra eles Que isso quase, de fato, se concretizou Eu sempre comento aqui, é muito interessante Algumas pessoas não sabem Que a Vivi Seixas É filha do Raul Seixas E é uma DJ E no ano de 2013 Faz um tempinho já, hein? Ela lançou um álbum Que se chama Geração da Luz Uma coletânea de canções Gravadas por Raul Repaginadas sob uma ótica Bem eletrônica Bem moderna Bem diferente Inclusive, eu gosto sempre De apresentar a introdução Desse álbum Que é uma fala do Raul Seixas Ouve só Ele tá começando agora Eu não quero ranço de coisa de velhice Sabe? Eu quero uma coisa nova Eu quero uma coisa nova Nova Eu quero uma coisa novíssima Então vamos fazer a cabeça dos novos Que os velhos já estão fritos Bom, essa mensagem introdutória do disco Já deixa bem claro Aqui ele se propõe, né? Fazer com que as canções gravadas por Raul Alcancem o público das novas gerações Pra isso, Vivi mistura diferentes ritmos Do mundo da música eletrônica E oferece as releituras das canções de seu pai Legal, né? Agora, pra seguir o nosso especial Nós vamos ouvir a décima primeira faixa desse álbum Que é a música Como Vovó já dizia Essa canção foi lançada em 74 E foi a primeira música do Raul Seixas A incomodar a censura E teve dois versos considerados subversivos Que foram substituídos Então, olha só Quem não tem filé Come pão com osso duro Era originalmente Quem não tem papel Dá recado pelo muro E quem não tem visão Bate a cara contra o muro Era originalmente Quem não tem presente Se conforma com o futuro Então vamos ouvir a faixa Que apresenta a canção original Com esses versos originais Então, né? Tá aqui Som de Vivi Seixas A filha do Raul Seixas No nosso especial Toca Raul do Mundo Sonoro Tchau Tchau Tchau